Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, um salve a todos vocês que estamos assistindo e hoje dia 4 de janeiro de 2022 e nós estamos aqui na base de LEP, na base da Prima Frio. Então, vem com a gente! Boa tarde pessoal, estamos aqui na base de LEP. LEP é uma cidade que fica bem próxima à fronteira com Portugal, à fronteira sul do Algarve. E é a base que é mais usada nesse período do início do ano até maio, por causa do morango, da campanha do morango. Então, é essa base que fica mais ativa na campanha. E estamos aqui, está calminho, tem alguns caminhões, mas está bem tranquilo. Ainda não começou a época forte da campanha. Então, por isso que ainda a gente vê assim, que a base está tranquila. Aqui é onde lavam os caminhões, é o lavador, tudo manual. É do mesmo sistema de alhama de Múrcia. Aqui fica a automecânica. E o posto de combustível, as bombas de combustível. Nós estamos aqui, ó, abastecendo o carro. Já deixar tudo nos trinques, né? Vamos lavar também, deixar ele bonitão, já preparado para a próxima viagem. E aqui funciona assim. Nós que abastecemos, né? O caminhão. O gasólio A, que é gasólio normal, né? Diesel, né? Óleo diesel. Aqui na empresa, o amarelo é para o gasólio A. Para o gasólio B, que é o diesel do motor do frio, daí é o gasólio P, daí é o vermelho. Com o gasólio A, eu libero a bomba, tanto para o combustível, o diesel do caminhão, quanto o A de blubo. Então, como que funciona? Olha aqui na máquina. Você pega o cartão, introduz aqui nessa fissura, retira suavemente, escolhe o combustível que vai utilizar. No caso, deixa eu cancelar aqui, no caso, eu abasteci o gasólio A. Então, agora, eu vou imprimir primeiro, antes, porque senão eu vou liberar o cartão aqui, eu vou perder o ticket. Então, vem aqui imprimir, imprimir fatura, as bombas de combustível número 6, imprimiu aqui embaixo. Imprimiu, está aqui quantos litros eu coloquei e quanto em euros, em euros que foi gasto. E um detalhe que vocês têm que prestar muita atenção, é que o gasólio B não pode abastecer no caminhão. Se você abastecer e a polícia houver algum controle, a multa não é baixa. Por quê? Esse combustível B é um combustível agrícola, então ele é mais barato, então, por isso, não se pode misturar o combustível. Por mais que fale assim, ah, vou colocar só 10 litros de combustível, é mais barato, vai poupar para o patrão? Não, o barato pode se sair muito, muito caro. Porque é a alteração de cor também, pessoal, dos combustíveis. Exatamente. O combustível é o mesmo, só que eles alteram o corante, né? Uns são brancos, outros são amarelinhos e o gasólio B, que é o gasólio agrícola, ele é vermelho. Então, tem que ter muita atenção com isso. Então, vamos lá, máquina. Introduz na máquina. Pediu para retirar, retirei, colocar AdBlue, bomba 6, e daí vamos colocar o PIN. Coloca-se o PIN. Ele vai pedir o quilômetro, você não precisa pôr o quilômetro, você aperta o zero e ok novamente. O quilômetro, você faz nas anotações dos papéis. E agora, vou parar de gravar, porque quando mexe com o combustível, fica perigoso estar com o telefone funcionando. E nas bombas, você pode ver, ó, GA, gasólio A, gasólio B e o AdBlue. Então, ó, mangueira preta, vermelha e azul, para você não se confundir na hora de pegar a pistola para abastecer o carro, ou caminhão mais propriamente. Se você estiver na base de LEP e precisar fazer compra, olha, aqui é um grande supermercado. Fica pertinho, dá para ir a pé tranquilamente. Vamos entrar aqui, onde tem as duchas, tem casa de banho, né, os banheiros, tem a lavadora, aqui é o banheiro feminino. Aqui é o banheiro masculino. Aqui é o restaurante, gente, mas está fechado, é até às 5 horas da tarde. Fica aqui, ó. Tá tudo fechadinho. Máquina de lavar e secar roupa. Igual tem a lhama de múrcia, o mesmo valor. 3 euros para lavar, 2 euros para secar. E aqui tem umas máquinas, tem micro-ondas para quem precisar usar. Tem aqui máquinas de refrigerante, máquina de café. E aqui, aquelas besteirinhas, aquelas coisinhas, né, batatinha, chocolate, bolacha. Ó, tem até comida, tá vendo? Só para aquecer no micro-ondas. Então, aqui é uma base pequenina. Não tem nem comparação, né? A de a lhama é enorme, o restaurante é grande também. Essa é uma base pequenina porque ela é pouco usada. É só usada mesmo na época mais usada, né? Porque daí tem muito movimento na época do morango. Do contrário, ela é assim, calminha, né, Ariel? Ela fica mais tranquilinha. Bem tranquila. Sim. É uma maravilha. E aqui no sul, em Lepe, tá um bocadinho frio, né, Pri? Nossa, pai. Nós estávamos em Portugal, nem parecia que era inverno. Tava quente, tava mesmo calor. Bem agradável. Bem, a noite... O vento. A noite que esfriava, esfriava bem. Mas durante o dia tava bem quente. Agora aqui em Lepe, hoje de manhã nós chegamos de madrugada aqui. Rodamos à noite, saímos ontem à noite de casa. Daí chegamos aqui, tava já começando amanhecer o dia, tava já aquecendo. Na hora do almoço, tava bem quente. E daí deu uma garoa, voltou. Tá vendo, gente? Tá vendo. Tá parecendo a medusa, né? Ai, tá ventando e ventando bastante. Tá um ar frio, que dói. Porque aqui é próxima praia, né? Lepe tem praia perto. Então esse vento frio vem da praia, vem do mar. E pra você se localizar, Lepe fica próximo ao sul de Portugal, a região ali do Algarve. É bem próximo à fronteira. É uma cidade pequenina. Dá pra você ir a pé. Nós já fomos. Nós já fomos. Mas é uma caminhadazinha mais ou menos. É, se você tiver boa disposição, dá pra ir. Não é longe. E tem uns restaurantezinhos bons. Não é caro. Tem vários supermercados. Então, é aquela coisa. Você tá fazendo 24 horas ou 45 horas aqui e fica parado, né? No marasmo, é sempre bom esticar um pouco a perna. Agora mesmo, a gente tá dando uma voltinha aqui no pátio, porque ficar só dentro do caminhão... Mas isso também, você tem que ter disposição pra caminhar, né? Se você não tem disposição pra caminhar, já complica a sua vida. Eu mesmo, eu tenho problema nas pernas, então o caminho muito eu começo a doer, daí eu começo a mancar. Mas... Eu vou virar picolé, vamos mais rápido. E a Pri tá lutando com o cabelo. Tá difícil, gente. Tá difícil. E aqui estamos chegando na nossa preciosa. Nossa preciosinha tá lavadinha, tá limpinha, branquinha, tudo bonitinha. Pronta pra sair pra próxima viagem. Vamos ver qual vai ser a nossa primeira viagem do ano. Ainda estamos à espera da mensagem. Estamos vazios aqui em Lep. Estamos ansiosos pra esperar. Qual vai ser a primeira viagem do ano. De 2022. E assim foi mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Se você ainda não se inscreveu, vá lá. Se inscreva. Se inscreva. Dá o seu like. Compartilha nas redes sociais. E aciona o sininho, né, Pri? Exatamente. Aciona o sininho para vocês estarem acompanhando o nosso dia a dia aqui nas estradas da Europa. Então, Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.